Ah sim, agora sim galera, estamos passando aqui, vamos passar para Piauí, estava em Timão ali, mas era Maranhão, agora acho que ele está fazendo a passagem por cima do rio, bonito hein, belezinha, vou tirar uma foto lá. Bonito, já tem que ir, ah, estou se distraindo com o celular, estou devagarinho, estou 10 por hora ainda, tranquilo. Não faça isso, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Agora passamos aí. Agora estamos em Piauí. Eu estou devagarinho, entrando 10 por hora, fica tranquilo. E, acho que aqui é um posto fiscal, né, acho que é. Estou caindo para a rota aqui, destrei chapa aí, dá para deixar acertado aí. Eu falo que o posto fiscal não tem, nunca se sobe. Por aqui já foi. Por aqui já foi. A, 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 a meu rinho. Por aqui de estacionar, por aqui de estacionar, não tem que colocar aqui um posto. Não, não, não. Porque. Quatrocentos metros, pegue a BR-226. Aqui. Vai calibar a nota, galera. Quando eles acham. Até depois. Tchau, tchau.